Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Tão natural quanto a luz do dia Eu não vi uma diamante no fundo Eu corto meus olhos no fundo Eu corto meus olhos no março no filme E eu não estou orgulhoso de minha address In the torn uptown No postcode envy But every song's like Gold teeth, grey goose, tripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room We don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Cristal, Maybach, diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royal It's a run in our blood The kind of lux this ain't for us Create a different kind of vibe Let me be your ruler You can call me King B And baby I'll rule Let me live that fantasy